Hoje é o dia da nossa mudança! Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, quem é novo aqui no canal, eu sou a Eliana Tozima, sou mãe do Arthur e do Lucas, pedagoga, educadora, parietal e guia Montessori. E hoje nós vamos fazer a nossa mudança! Se você não sabe, chegou aqui no canal, a gente tá vindo morar em Santos, mas a gente vem do Nordeste, né? Nós somos cearenses e morávamos há muitos anos em Aracaju, Sergipe. Tínhamos nossa casa lá, você pode ver outros vídeos aqui no canal, tá? Que tem a nossa trajetória lá. E a gente teve que ser transferido aqui pra Santos, né? Pra São Paulo, por conta do trabalho do meu esposo. E aí a gente ficou um tempo em hotel em Aracaju, depois aqui em Santos, a gente ficou 10 dias no hotel, que é o trabalho dele, como ele foi transferido, eles dão pra ele esses 10 dias. E passados esses 10 dias, a gente veio aqui pra um apartamento de temporada, porque a gente chegou na cidade aqui, na autoestação, não tinha apartamento pra alugar, né? Os preços aqui são bem mais altos, e a gente não tinha encontrado nada parecido do que a gente tava procurando, então a gente veio pra um de temporada, e agora a gente conseguiu o nosso apartamento, então hoje a nossa mudança, que veio de Aracaju, ficou num depósito aqui há alguns dias, né? E aí hoje é o dia que ela tá indo lá pro apartamento que a gente alugou. E nesse apartamento a gente deve ficar aí mais ou menos um ano, né? A gente ainda tá vendo, pode ser que a gente fique mais tempo, se a gente resolver comprar alguma coisa, né? Nossa, a gente achar um legal, um valor legal, pode ser que a gente compre o nosso apartamento, e aí se muda antes, a gente não sabe ainda, mas a previsão inicial é que a gente fique lá um ano, pelo menos. Então, seja bem-vindo aqui no canal, não deixe de deixar o seu joinha aqui pra ajudar a gente. E esse canal é assim, eu falo sobre a minha vida, falo um pouco sobre a educação das crianças, e vai ter mais conteúdo desse tipo, de educação depois aqui, né? Quando a gente se aquietar na cidade. Mas é um canal de vlog, tá certo? Onde eu mostro todas as coisas que a gente faz com a família, né? Meu dia a dia de mãe, tá? Aqui é mais pra falar sobre mãe. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, não esquece de ir lá, tá? Vou deixar por aqui assim. E você lá vai ter mais alguns conteúdos assim, também relacionados à maternidade, porque a vida de mãe, ela nunca é assim quadradinha, perfeitinha, como a gente vê nos livros. É verdade. Né? A gente tenta fazer o melhor possível, é importante a gente ter conhecimento, saber sobre desenvolvimento infantil, então eu falo um pouquinho lá também, vou falar um pouquinho aqui também no canal, mas, no geral, é a vida de mãe mesmo, tá? Com todos os perrengues e todas as coisas boas que tem. Ih, gente, a nossa vida tá meio que de cabeça pra baixo, né? Com toda essa mudança. Tô aqui apressando os meninos pra ver se eles vão mais rápido. Porque a Betaminha esperando lá no apartamento, ele já foi lá no guarda aqui, que é o local que estavam os nossos móveis lá, né? Veio o caminhão da mudança. E o carro chegou ontem, já falei no vlog aqui anterior. E a nossa mudança tava nesse depósito, né? E é bem caro pra deixar lá, sabe? A gente pagou mensal, então a gente tem que agilizar já que tá no nosso apartamento. E aí a Bet foi na frente pra poder fazer a mudança do guarda aqui, né? Que é o depósito para o caminhão da mudança. E agora ele vai levar pro apartamento pra tirar. Só que ele disse que os rapazes da mudança levaram um caminhão muito pequeno, então vai ter que fazer duas viagens. Então tem que correr, que eu tenho que tá no apartamento pra receber o pessoal que vai chegar. Depois a Bet poder voltar pro depósito lá, né? Que tá os nossos móveis pra tirar o restante das coisas. E não deu tempo nem dar bom banho no iu-yu, que é de um bicinho. Eu dou aqui, trouxe as coisas na mochilinha pra dar um banhozinho. Se o Arthur for pra aula também, tem umas coisinhas pra ele, né, Arthur? Chegamos, chegamos, chegamos. Enquanto eles não chegam, estão subindo as caixas. Eu tô aqui abrindo os guarda-roupas, que é um cheiro de mofo. Gente, quando eu disse que esse apartamento que a gente alugou é antigo. Olha o que eu achei, que é dentro do guarda-roupa. Quem sabe o que é isso? Bota aí nos comentários, se você não deu tempo fazer a limpeza do apartamento. A gente ia fazer a mudança na quinta, porque eu peço papateco. E aí eu não consegui arrumar ninguém pra limpar. Tem que botar os móveis dentro de quem tá. Depois a gente vai limpar. Não é porque eu queria, mas fazer o que eu quero. Buz. Buz. É Buz? Quem é Buz? O neném não sabe falar? Aí fala Buz? Buz. Aí um bebê de 4 anos fala assim. Você tá brincando que você é um bebê de 4 anos com Arthur? Não. Sim, voltando, porque o moço me chamou. Você é um bebê? Não, Tinder. Você é o Tinder. O Tinder, pra quem não sabe, é o... é o que? Um gato? É. O gato de quem? Arthur. É o gato do Gatotão. E você é o Gatotão? Hum. Quem é você? Arthur. Arthur? E tem o Tinder, o Arthur? É, meu nome é Tinder, mas o sobrenome é... É o que? É o sobrenome? É. Silvia gosta de muito milho. E você é quem? Meu sobrenome é... Silvia gosta de muito milho. Silvia gosta de muito milho, olha o seu sobrenome. Meu nome todo é... Silvia gosta de muito milho. Você adora brincar de coisinhas fofas, né? Mas o meu nome é ele. Que você é um neném, que você é um gatinho, que você é coisinhas fofas. Sempre... E é sempre agarrado com o Arthur. Onde vai agarrado com esse Arthur? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? O que é o peixe? O peixe de um coisinho. Aconchegado. O presentinho congelado? Aconchegado. Aconchegado? Aconchegado. O que é, Arthur? Me ajuda. Acon... O que? Aconchegado. Congelado. Aconchegado. 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 Ah, o presentinho foi cancelado. Aconchegado. Mas dá pra pedir outro? Vocês estão brincando que o presentinho foi cancelado? Estou aqui fazendo o checklist das caixas que eu estou recebendo. A Heber comprou uma cola super bonde pra tentar consertar o negócio lá do carro. Que quebrou o que eu falei. Ah, gente. No andar da carruagem, o Jartu não vai de novo pra escola. Porque tinha que ficar um liberado pra poder levar ele. E ficar lá um pouco, né? Organizar algumas coisas de papelada que a gente precisa ainda pegar de material escolar, sabe? E aí não vai dar não. O Heber tá voltando agora pro depósito. Pra pegar outra parte das coisas que estão lá no caminhão. Com o pessoal, né? Mas ele tem que abrir o depósito que é com senha. Então ele que tem que autorizar. E tem que ficar olhando lá as caixas que eles estão botando no caminhão. E eu tô aqui fazendo essa conferência, né? Enquanto chega as crianças. Já tive que dar celular de novo. As crianças estão lá no quarto. Já brincaram bastante assim, os dois. Mas chega uma hora, né? Que não tem mais criatividade. E eu não trouxe nada pra entreter, né? Eu até trouxe as coisas dele na farda, assim. Na bolsinha farda, toalha, sabonete, cubo de dente, pente, né? Essas coisas, mas tô achando que não vai dar não. Já é quase meio dia. A aula começa uma hora. Não tenho a menor condição. Tá aqui tudo revirado. Não conseguiu entrar nem a metade das coisas ainda. Não conseguiu entrar nem a metade das coisas ainda. Ah, gente. Já tá batendo um desespero. Quando que eu vou conseguir arrumar essa base? Tá tudo arrumado. Tá tudo arrumado. Mas eu sei que desembalha isso tudo. Eles nem vão desembalar os móveis grandes. Mas aí vem conversando lá com eles, eles resolvem, né? Aí, porque parece que não tava dentro, aí não presteu a atenção do acordo que eles tinham feito. Aí, agora estão desembalando pelo menos algumas coisas, assim. Coisa grande. Sofá, armário grande, rack, cadeiras. Pelo menos agora a gente já tem onde sentar, né? Olha como tá a cozinha. Olha. Olha lá, armário grande. Meu pai do céu. Olha lá. E ainda não acabou. Ainda tem coisa lá embaixo pra subir. Vou ver se eu dou o almoço aqui das crianças. Já passou da hora muito. Ai, gente. Já tive uma grande alegria. Vai caber as crianças no quarto. Eu tava preocupada porque eu achei que só ia caber uma assim, sabe? Assim. Mas não, coube, ó. E dá pra ter a porta do guarda-roupa. Ficou bem próximo, ó. Mas dá tranquilamente. Fica um corredor aqui, ó. Dá pra passar. Já tá aqui a do Arthur. Não tá montada, né? Porque tá faltando os pés. O colchão é esse aqui. E essa aqui de baixo, ó. É a caminha do Lucas. Mas aí coube. Mas cabelo não ficar assim, né? Acabou! Acabou a parte da mudança, né? Que é a parte de organização de colocar as coisas no lugar. Eu tô rindo de nervoso. De nervoso. Porque se eu parar, acho que eu vou chorar. Eu tava falando. Eu tava dando vontade de chorar. Ele disse, deixa pra chorar só quando for dormir. Muita coisa pra arrumar, gente. Mas a minha mesinha já está no lugar. Mas olha aqui a situação desta sala. Essas crianças são... Ficaram tempão jogando aqui com os brinquedinhos. Agora já foram pro celular de novo. Gente, mas assim, eles jogaram o dia inteiro. Do dia inteiro eles jogaram duas horas de reino. Só que eu fui espaçando, né? Mas eu acho que assim, pelo que tínhamos pela frente, foi muito bom, não foi? Mas também sabe o que que me ajudou? Porque eu achei uma caixinha de brinquedos aqui deles. E aí eles também ficaram brincando, assim. Revejando, né? Entriguei, me brincar. Às vezes era assim, nada mesmo. Só brincando, conversando entre eles. E ó, aqui ficou a minha varanda. Aqui, geralmente o pessoal faz de varanda gourmet, essas coisas. Mas vou fazer do espacozinho das crianças, né? Eu coloco o agitante. Aquela lá, ó. Que eu coloco atividade, coloco brinquedo, coloco livro. E a gente vai fazendo assim. A minha mesinha sensorial, ó, tá aqui atrás. Desmontaram. E eu estou preocupada, porque eu não vi onde eles colocaram as bandejas. Não sei se eles desmontaram direito. Aquelas mesinhas eram parafusadas. Super difícil de encontrar. Principalmente a minha, né? Porque ela tem uma univernização diferente. A com cera de carnaúba é diferente. Então, tomara que não tenha estragado, não é? Mas assim, já vi que alguns móveis deu uma lascadinha. Não foi no transporte, porque foi muito bem embalado. Mas acho que agora, né? Não tira para lá, tira para cá. Vira. Bota no alabador, não sei o que. Deu uma lascadinha. Acho que até aqui dentro. Aquele móvel ali, eu acho que foi aqui dentro quando eles estavam mudando de posição. Mas é isso mesmo. A gente já sabe que mudança sempre estraga alguma coisa. Estou achando que está até bom demais, sabe? Então é isso, gente. Vou terminar esse vlog por aqui. Obrigada por vocês terem tido a paciência de me acompanhar nele. Não esquece de deixar o seu joinha para me ajudar aqui no canal. Deixe um comentário aqui. Não esquece falando alguma coisa. Deixa aí, nem que seja um coraçãozinho. Manda um beijo para a gente. Manda força. O que eu vou precisar para arrumar tanta coisa? Ai, será que daqui a uns 4 meses essa casa já está com tudo no lugar? Porque é caixa. Me conta aí se você já fez alguma mudança. Como é que foi? Se você tem paciência. Se você gosta de deixar tudo no lugar. Vender tudo e começar com tudo novo. Se você faz que nem eu. Que gosta de trazer tudo. Ou até por necessidade mesmo, né? De trazer o que tem. Me conta aí como é que vocês fazem. Quanto tempo vocês levam para arrumar todas as coisas. O seu comentário me ajuda aqui no canal. Não esquece, tá? Então deixa aí para o YouTube me ajudar. Fazer vídeos hoje em dia está cada vez mais complicado. Principalmente de vlog. Então se você gosta de vlog, comenta aí que é para o YouTube poder divulgar mais o nosso trabalho. Porque o YouTube não está gostando muito de vlog. Vlog não. Ele quase não está mais divulgando para as pessoas. As visualizações estão abaixo de todo mundo. Mesmo dos canais grandes. Imagine para mim que sou um canal tão pequenininho, tá bom? Então deixe seu comentário. Não esquece de deixar o seu joinha para me ajudar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.